Sobre o porto de Parnaguá, no litoral do Paraná, que atingiu um novo marco histórico na movimentação de cargas, alcançando o recorde de 146 mil toneladas de soja em apenas 24 horas, mais de 100 toneladas por minuto. O feito foi registrado entre os dias 20 e 21 de abril, que supera em 5% o recorde anterior estabelecido em agosto de 2019, que foi de 138 mil toneladas por minuto. Sob a operação dos três berços, a carga foi destinada à China e à Espanha. O sucesso, pelo menos é o que aponta os portos do Paraná, aos investimentos que estão sendo feitos na gestão portuária. Esses números são reflexo dos investimentos que os portos paranaenses vêm realizando nos últimos anos. A movimentação total trouxe também resultados importantes para empresas envolvidas. Oito terminais embarcaram mais de mil toneladas hora por equipamento, em um número impressionante, alcançando devido às manutenções anuais e à inteligência logística portuária. Além dos números expressivos em movimentação de ar, os portos de Paranaguá e Antonina registraram oito recordes seguidos de produtividade mensal, desde agosto de 2023. O mais recente foi em março, com mais de 5 mil toneladas movimentadas, 11% a mais do que em 2023. Na exportação, os destaques vão para os comodites de soja e açúcar, já a importação de fertilizante e comodite mais movimentada no setor portuário do Paraná. A gente...